Olha que eu sou o Playboy, concorre se é que me aguente quando eu chego abalando de estrada adivento E eu sou o Playboy, concorre se é que me aguente quando eu chego abalando por minha estrada adivento E quem chegou abalando aí meu pior, olha gravações Eu tô turmendado entre o quarto falante tornado, tweet balanceado e um monte de mulher do lado Eu chego na balada, puto, forró ou pagode, abro logo o paredão, mulherada se sacou de a concorrência fica louca quando escuta o meu gravão Eu deixo um recadinho pra turma do paredão, concorre se é que fica louca quando escuta o meu gravão Eu deixo um recadinho, é pra turma do paredão porque eu sou o Playboy A concorre se é que me aguente quando eu chego abalando de estrada adivento E eu sou o Playboy, concorre se é que me aguente quando eu chego abalando por minha estrada adivento E eu sou o Playboy, concorre se é que me aguente quando eu chego abalando de estrada adivento E eu sou o Playboy, concorre se é que me aguente quando eu chego abalando Com minha estrada de vento Eu cheguei a falar tudo, hein, vai Tá eu e a galera lá da Atitude Mix Só bebendo e curtindo Olha o gravão, olha o gravão, hein E o chancedes, o moral de Uibaí Oito por metade, trigo, quatro falantes Tornado, tuite, balanzeado e um monte de mulher do lado Eu chego na balada, pão forró o pagode Abro logo o paredão, mulherada se sacode A concorrência fica louca quando escuta o meu gravão Eu deixo um recadinho pra turma do paredão Concorrência fica louca quando escuta o meu gravão Eu deixo um recadinho É pra turma do paredão Porque eu sou playboy Concorrência que me aguente Quando eu chego abalando de estrada Atventura e eu sou playboy Concorrência que me aguente Quando eu chego abalando Com minha estrada Atventura e eu sou playboy A concorrência que me aguente Quando eu chego abalando Atventura e eu sou playboy Concorrência que me aguente Quando eu chego abalando Com minha estrada Atventura e eu sou playboy Esse cara é moral demais, hein? Tamo junto, meu patrão Eu vou botar barbete que as novinhas adoram, hein? Puxa, rapariga! Puxa, rapariga! Puxa, rapatiga! Eu te amei E você não me quis Sai da minha aba Deixa eu ser feliz Eu te amei E você não deu valor Sai da minha aba Vou buscar um novo amor Eu te amava, te valorizava, fazia tudo pelo nosso amor Mas mesmo assim você me deixou, aqui sozinho sem teu calor Arrependida quer voltar atrás, sai da minha aba, não te quero mais Preste atenção no que vou dizer, agora é tarde pra se arrepender Eu te amei, você não me quis, sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor, sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, você não me quis, sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor, sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amava, te valorizava, fazia tudo pelo nosso amor Mas mesmo assim você me deixou, aqui sozinho sem teu calor Arrependida quer voltar atrás, sai da minha aba, não te quero mais Preste atenção no que vou dizer, agora é tarde pra se arrepender Eu te amei, você não me quis, sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor, sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, você não me quis, sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor, sai da minha aba, vou buscar um novo amor Eu te amei, você não me quis, sai da minha aba, deixa eu ser feliz Eu te amei, você não deu valor, sai da minha aba, vou buscar um novo amor Como eu sempre digo, hein, não me queira mal que eu só sei querer bem, hein novia Eu vou pegar essa mulherada solteira, hein Vou abrir a mala do carrão E vou atrapar, porque as novinha adora, hein, vai Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor E já faz algum tempo que eu te vejo na balada Sempre está sozinha, nunca está acompanhada Eu fico observando, sem coragem de dizer Que estou apaixonada, alucinada por você E você não me olha, nunca me dá bola Eu fico me acabando enquanto você rebola Descendo até o chão, louquinha toda suada Tem carinha de santinha e um jeitinho de safada Eu vou tomar coragem, vou me declarar Quando eu chegar em tu, é assim que vou falar Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você tá solteira, eu também tô Vamos lá pro meu apê Vinha, não vinha, vinha Não me queira mal que eu só sei querer bem, viu, novinha? Poxa, rapariga! E o chancelês, o mural de Uibaí Já faz algum tempo que eu te vejo na balada Sempre está sozinha, nunca está acompanhada Eu fico observando sem coragem de dizer Que estou apaixonado, alucinado por você E você não me olha, nunca me dá bola Eu fico me acabando enquanto você rebola Descendo até o chão, louquinha toda suada Tem carinha de santinha e um jeitinho de safada Eu vou tomar coragem, vou me declarar Quando eu chegar em tu, é assim que vou falar Se você está solteira, eu também estou Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você está solteira, eu também estou Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você está solteira, eu também estou Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se você está solteira, eu também estou Vamos lá pro meu apê, pra gente fazer amor Se falta de grana, a gente completa na cama e no palácio No barraco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar Na beira de um riacho, a gente vai se amar Segura o bar e loja, Nova York, Salvador não deu Faz focado as novas, vou comer o amor Ferrari, limusine, Porsche, caminhonete Pra rodar não dá Mas como eu falho, velho, a gente chega lá Dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar O importante é que eu tenho você O meu tesouro pra amar O que falta de grana, a gente completa na cama No palácio, no barraco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar Na beira do riacho, a gente vai se amar O que falta de grana, a gente completa na cama No palácio, no barraco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar Na beira do riacho, a gente vai se amar Um abração a toda a minha galera de Minas Gerais Galera de São Paulo A galera do Piauí Agradecer também a minha galera lá do Pernambuco Que tá tocando Léo Pimenta com força, hein Por seguro, bar e loja, Nova York, Salvador não deu Mas focado as novas, vou comer o amor Ferrari, limusine, Porsche, caminhonete Pra rodar não dá Mas com meu palio, velho, a gente chega Lá dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar O importante é que eu tenho você O meu tesouro pra amar O que falta de grana, a gente completa na cama No palácio, no barraco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar Na beira do riacho, a gente vai se amar O que falta de grana, a gente completa na cama No palácio, no barraco, a gente se ama Dentro de um iate, lá em alto bar Na beira do riacho, a gente vai se amar E o chão cedês O moral de Uibaí Léo Pimenta, só bancadão O hotelista A rodavizinha sucesso, hein? Lé, 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 lé Sou bancadão Samuel, Ricardo, meu filho A música aí, ó Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Eita, festa boa, galera quer dançar Hoje eu tô de boa e aqui eu vou ficar A vizinha já tá beba, hoje o bicho vai pegar Dança piriguete, desce e para Dança vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Dança vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Bora! E o chancelês O moral de Ui Bahia Eu já tô chegando em paz Não me queira mal que eu só sei querer bem Viu, novinha? Sônia gravações Cara mais estourado da Bahia e de São Paulo Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Eita festa boa, galera quer dançar Hoje eu tô de boa e aqui eu vou ficar Vizinha já tá beba, hoje o bicho vai pegar Dança periguete, desce e para Dança vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Dança vizinha, isso aqui tá bom demais Nessa pisadinha todo mundo vem atrás Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Hoje tem cerveja na casa da vizinha Tem uísque puro, Red Bull e Deladinha Alô, Ronaldo Soares Alô, Freitas CDs Bota Léo Pimenta pra tocar com força, hein Vamos botar pardê que as novinhas adoram, hein Onda FM Falando de amor E quando nos conhecemos Me apaixonei por você Foi amor à primeira vista Eu não consigo te esquecer Você agora em São Paulo Minas Gerais aqui estou Com saudades de você Estou focado de amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver Sem teu amor Porque eu te amo demais Te quero demais Te quero demais Te quero demais Não consigo viver Sem teu amor E essa eu vou mandar Pra todas as raias do meu Brasil Pegando a 38 Com destino a São Paulo Cada quilômetro que passa Mas eu fico ao teu lado Em BH já estou chegando Novo cruzeiro ficou pra trás Fica longe de você Eu não quero nunca mais Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver Sem teu amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver Sem teu amor E o chão cedês O moral de Uibaí Desde quando nos conhecemos Me apaixonei por você Foi amor à primeira vista Eu não consigo te esquecer Você agora em São Paulo Minas Gerais aqui estou Com saudades de você Com saudades de você E sufocado de amor Porque eu te amo demais Te quero demais Te quero demais Não consigo viver Sem teu amor Porque eu te amo demais Te quero demais Não consigo viver Sem teu amor E pra contratar é só ligar 011-98399-7757 Atitude Mix E já falaram em cabaré É de cachaça e mulher nua De whisky Red Bull De som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua O bicho tá funcionando dia, noite, noite e dia Eu sei astronauta tão na maior pantaria Fechei o meu pacote Vou subir em 15 dias Agora eu tô na NASA Só alegria O cabaré na terra Já tô aí enjoando Agora eu vou pra lua Fazer amor flutuando Nasci na putaria Vou morrer Raparigando Macianas Que me aguarde Léo Pimenta Tá chegando E já falaram em cabaré É de cachaça e mulher nua De whisky Red Bull De som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua E já falaram em cabaré É de cachaça e mulher nua De whisky Red Bull De som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua O cabaré na lua A entrada é limitada Mas eu tô sossegado Que a minha foi reservada Eu sou raparigueiro Minha fama é respeitada O primeiro convite Mandaram pra minha casa O cabaré na terra É maravilhoso Mas cabaré na lua É pra quem pode É poderoso Eu tô chegando lá Porque trabalho E sou demônio Sua máfia me derruba E eu me levanto de novo 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 Cachaça e mulher nua De whisky Red Bull De som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua Já falaram em cabaré É de caixa Cachaça e mulher nua De whisky Red Bull De som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua E pra contrato É só ligar 019-8399-7757 Atitude Mix E já falaram em cabaré É de caixa Cachaça e mulher nua De whisky Red Bull De som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Mas sou o primeiro a informar Que já tem cabaré na lua E vou botar pra dar meu fim Como eu sempre digo, hein Não me queira mal Porque eu só sei que ele é bem E hein, novinha Lelelele Pimenta Sou pancadão São sete da manhã E outra vez eu chego Bebo Bastada e vaquejada Vai ser hoje o desmatelo Se tem cachaça, whisky ou cerveja Eu tô bebendo Quando eu chegar em casa E o couro cai comendo Lindo pra dizer Tô num amigo conversando Mentira descarada Tô bebo, tô rodando Coitada da mulher Tá me esperando na janela De dez em dez minutos Eu faço a ligação pra ela Sou cem por cento descarado São sete da manhã Eu digo, tô chegando A festa acabou E o paredão tocando Forró tá animado Traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa Porque eu sou Sou cem por cento descarado Sete da manhã Eu digo, tô chegando A festa acabou E o paredão tocando Forró tá animado Traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa Porque eu sou Sou cem por cento descarado Sou cem por cento descarado E o paredão tá empurrando, hein Abra o paredão E bota a parte, negão É sucesso, hein, pai? E o chancelês O moral de Uibaí São sete da manhã E outra vez eu chego, bebo Festa de vaquejada Vai ser hoje o desmantelo Se tem cachaça, uísque ou cerveja Eu tô bebendo Quando eu chegar em casa Aí o couro cai comendo Fico pra dizer Tô num amigo conversando Mentira descarada Tô bebo, tô rodando Coitada da mulher Tá me esperando na janela De dez em dez minutos Eu faço a ligação pra ela Tô cem por cento descarado Sou sete da manhã Eu digo, tô chegando A festa acabou E o paredão tocando Forró tá animado Traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa Porque eu sou Sou cem por cento descarado São sete da manhã Eu digo, tô chegando A festa acabou E o paredão tocando Forró tá animado Traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa Porque eu sou Sou cem por cento descarado É sucesso, sete da manhã Eu digo, tô chegando A festa acabou E o paredão tocando Corró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado A festa acabou e o paredão tocando Corró tá animado, traz cerveja pro cantor Hoje eu não durmo em casa porque eu sou Sou cem por cento descarado Eu tô descarado, bebendo, cantando e zoando E a culpa é da galera da Atitude Mix, pai Que tá empurrando lá o Pimenta pro Brasil todo, viu? Alô André, alô Turfinho E o contato é 011-8399-7757 O Pupaco não fui eu não, viu? Não me queira mal que eu só sei querer bem Fui correndo como beija que vexame Fiquei engajado numa cerca de arame Fui correndo como beija que vexame Fiquei engajado numa cerca de arame Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu A sua mulher foi quem se ofereceu Fui correndo como beija que vexame Fui correndo como beija que vexame Fiquei engajado numa cerca de arame Fui correndo como beija que vexame Fui correndo como beija que vexame Fiquei engajado numa cerca de arame Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Calma meu amigo, o culpado não fui eu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu Então, calma precisamos conversar Então, deixa essa valentia pra lá Então, você não sabe o que aconteceu A sua mulher foi quem se ofereceu E pra contratar é só ligar 011 98399 7757 Atitude Mix Se for pra chorar eu choro Se for pra te ver eu quero Outra vez volto a sorrir Você já foi minha novela A mais linda das donzelas Foi musa raia do meu pensamento Você foi, foi a mais bela Na fonte você foi minha inspiração Fui seu vaqueiro, sou seu peão Das coisas mais lindas que já vi na vida Desperta os olhos Desperta as mãos Se for pra chorar eu choro Se for pra te ver eu quero Outra vez volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra te ver eu quero Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Outra vez volto a sorrir E essa eu quero oferecer a toda a minha vaca Ejada do nosso Brasil aí Alô, busca pé Aquele abraço, meu querido E quando eu me vi sem você do meu lado Fiquei sem chão Fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro outra vez Eu juro pra sempre Fiquei calado Fiquei calado Fiquei calado Me deixa ser teu vaqueiro outra vez Eu juro pra sempre Fiquei calado 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 E essa é sucesso, hein? E essa é pros corações apaixonados, hein? Bora no tchê-tchê-tchê! E essa é pra tocar os corações apaixonados, falando de amor. Eu sei que você deve estar com o rádio ligado, ouvindo a programação no meio da madrugada, brigando com a consciência pelo que me fez. Normal, isso vai passar, quando encontrar alguém que você possa amar, e que ele faça tudo o que você me fez. Melhor você mudar a sua maneira, mas de verdade, não de brincadeira, continuando assim pode ter certeza. Você vai sofrer, você vai chorar, vai sentir na pele a dor, da saudade, o peso de amar. Você vai sofrer, você vai chorar, vai sentir na pele a dor, da saudade, o peso de amar. Só assim você vai perceber, que amor não é só pra receber, mas também se dá. Eu sei que você deve estar com o rádio ligado, ouvindo a programação no meio da madrugada, brigando com a consciência pelo que me fez. Normal, isso vai passar, quando encontrar alguém que você possa amar, e que ele faça tudo o que você me fez. Melhor você mudar a sua maneira, mas de verdade, não de brincadeira, continuando assim pode ter certeza. Você vai sofrer, você vai chorar, vai sentir na pele a dor, da saudade, o peso de amar. Você vai sofrer, você vai sofrer, você vai chorar, vai sentir na pele a dor, da saudade, o peso de amar. Só assim você vai perceber, que amor não é só pra receber, mas também se dá. Um abração pro meu parceiro Piro. Esse é o nome de Atitude Mix Produções. 011-98399-7757 Essa eu vou mandar toda a galera da farra aí, hein? Galera das vaquejadas. Alô, Jair, meu vim! Tá curtindo lá no Ceará, hein? Vou bater a bota no chão, quebre o chapéu na testa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Libera o som ou vamos deixar de conversa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Não é que tu é o fim de fã, só pancadão. Trabalhar a semana inteira pra poder ganhar dinheiro, fim de semana, pode crer, vai ter piseiro. A gente sai pra balada, é equipado, Amarok, Lamborghini, Camaro, Porsche e Ferrari. O vaqueirão tem uma religião, bater a bota no chão e quebrar o chapéu na testa. O pé em Deus, faço minha oração, batendo a bota no chão e quebrando o chapéu na testa. Ó, bati a bota no chão e quebre o chapéu na testa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Libera o som ou vamos deixar de conversa. Ó, bati a bota no chão, quebre o chapéu na testa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Libera o som ou vamos deixar de conversa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. L звонou, que venha, só pancadão. Trabalhar a semana inteira pra poder ganhar dinheiro Fim de semana pode crer vai ter piseiro A gente sai pra balada equipado Amarok, Lamborghini, Camaro, Porsche e Ferrari O vaqueirão tem uma religião Baterá, botar no chão e quebrar o chapéu na testa Com fé em Deus, faço minha oração Batendo a bota no chão e quebrando o chapéu na testa Baterá, botar no chão e quebrar o chapéu na testa Libera o som, vamos deixar de conversa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Baterá, botar no chão e quebrar o chapéu na testa Libera o som, vamos deixar de conversa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Eu vou botar pardê que as novinhas adoram, hein Ô delícia Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Baterá, bota no chão e quebrar o som, vamos lhe puzzé 釣a, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Damât stack Kevin